Do nada, que é uma chuva de 30 segundos aqui e arruinou o meu desenho. Mas eu vou levar isso aqui como um desafio e vou tentar arrumar esse negócio aqui. Vai ficar bom? Provavelmente não, mas fica aí pra vocês verem. Não tenho a menor ideia do porquê eu escolhi rosa. E tô tentando acreditar no processo, mas nem eu sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não vou mostrar tudo não, mas vamos dizer que agora eu tô acreditando um pouquinho mais no processo. Quando você tá assistindo esse vídeo, você já deixou sua curtida pra ajudar a artista a flopada? Tô sentindo que isso aqui pode estragar tudo, porque até que eu tô gostando até agora, mas vamos lá, né? Elis, que canetas são essas que você tá usando? Sempre tem essa pergunta. E são essas aqui, tá, gente? Últimos detalhes. E ficou assim, gente. O que vocês acharam?